Araponga A porta do coração Araponga quando cansa Baga as asas voa e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe fácil Ele me amola, me me atormenta Me bate, me bate, sempre sem parar Até que eu pra não ficar maluco Abra a porta e deixa entrar Araponga lá na mata Quando bate, bate, faz um baita barulhão Eu também sinto o amor bater A porta do coração Araponga quando cansa Baga as asas voa e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe fácil Araponga lá na mata Araponga quando bate, bate, faz um baita barulhão Eu também sinto o amor bater A porta do coração Araponga quando cansa Baga as asas voa e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe fácil Ele me amola, me atormenta Me bate, me bate, sempre sem parar Até que eu pra não ficar maluco Abra a porta E eu deixe entrar E eu deixe entrar Araponga quando cansa Seu amor dentro do peito E eu deixe estar Obrigado.